Eita! Acorda, Joey! Voltamos! Voltamos! Olha! A pessoa tá ligando pra gente, a Lyra. Se você tem um pichu, você deve levar ele pra... Pro teatro de dança de Ecrutique. Tá, quem tem? Por que ela falou isso? Será que eles dão alguma coisa pra gente se a gente levar um pichu pra eles? Pode ser. Eita, o saco peludo tá atrás de gente. Pode ser, hein? Será que ele vai vir de algum ataque? Ah, não. Então, nesse episódio a gente vai em direção ao norte, na cidade de Saffron. Ah, Silverwind! É o... Pra novas aventuras! Vento prateado. Ah, desgraça. Oh... A criaturinha de Deus aqui tá almoçando. Come aí pra todo mundo ficar com vontade de comer. Se eu ouvi barulho de prato, já é meu. Já sabe quem não. Tchau, xerubi. É o xerubi. Ah, já que o Daniel tá almoçando e não vai ficar aparecendo, eu acho que pelo menos poderia chamar o Josival, né? Ah, fala aí, Josival. Não precisa não! Ah, tá comendo também, Josival? Nossa! Que coincidência! Que coincidência, Josival! O que é isso? Que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Mano, eu fico muito assim, tipo, ele sempre faz umas piadas meio... Até parece que não me conhece, menino. Ó o menino! Olha esse Lekot, é de ro em, pena que ele vai morrer uma terrível morte Como será que ele vai parar ai em? É mercado livre mano, aqui é evolução Tráfico de animais É, eles trouxeram as preguiças A Equipe Rocket foi responsável pelo tráfico É a Equipe Rocket Eu entendi piroca Cada um entende o que quer né? Cada um entende o que quer colocar na boca ai Eita nois, eita nois Eu não quero colocar piroca, quero pipoca Eu acho que o nome da menininha era Duny É Duny Olha a Duny e eu Ah elas tem planos e vão ir embora Literalmente eu Até pelo fato de eu ser uma garotinha Aaaaaaah Acho que alguém vai morrer Vocês estão vendo essa cena aqui ó Olha essa cena aqui ó Eu acho que alguém vai morrer mano É alguém querendo dormir Terrível morte, nossa ta muito cracudo o jogo What the hell, ele acertou o Thunder Ele preveu minhas ações Elas Ah valeu Muito fácil Valeu Tchau Desgraça Desgraça Cópia podre do Pikachu Nossa por que essa agressividade com eles? Eu curto eles Ah eu também a choquei Você acabou de falar Eu quero que eles morram Eu quero que eles morram E morreram Pra que isso? Pra matar eles E ganhar experiência Eu não venho aqui Pra ganhar meus 10 Meu Calma atenção isso Eu não venho aqui pra ser agredido Pra ganhar meus 10 centavos por vir Então eu quero ver você voltar pra Cracolândia Cadê a Cracolândia? Eu me falo Cadê a Cracolândia? Que o Donny acabou Acabou não, ta lá Ta lá nos... Na casa do Dioguinho Ta lá espalhado agora Ta aqui ó Ta comendo almoço aqui a Cracolândia Nossa o saco todo subiu na bancada Eu ia fazer uma biologia mas não vou fazer porque o Daniel ta comendo então Por que? Você ia falar de cocô? Não Você ia falar de xixi? Não Eu ia falar que tipo A bosta lá assim Falou de cocô Ah não vou parar de comer Ah não assim não dá Assim não dá Paga 10 centavos que eu vou embora agora Assim não dá vida Olha primeiro pokémon seu Olha Eu falei mal Nossa Esse é lendário Pokémon louco esse Acho que eles ta no nível forte Ai a gente saiu O pokémon gelmiş Ah o BJ Ah eu devia ter capturado esse pokémon lendário Ah é O caminho ta fechado porque tem um problema com o com a usina elétrica Então é Fazer o que? Eu sinto que tem algum item por aqui er奥 Cu 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 Cucu Só que não Erår Errou! Errou! Vamos chegar Ele está falando do trem magnético que tem em Safran Olha que música bonita Realmente não é bonita Por que eu entrei no centro? Parece um som de nada Lógico que o Cracudu não está ouvindo Nem tem mais Nem sente mais gosto Por causa do Crac também Aqui tem um prédio muito louco Você me respeita Eu já sou quase um pós-graduado Você me respeita que eu sou Eu tive várias aulas importantes Ele nos deu um presente Que evolui o Polygon Eu estou ligando muito para o que o Joguinho fala Ele usou o item que evolui o Polygon Eita Você me bateu na cabeça Você me bateu na cabeça menino Eu vou te processar Aqui na frente de todo o Brasil Eita Eita Cadê o João aqui? Pera, 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 pera aí O que fazia os... Que? É, ele fazia os programas polêmicos Que João? Ai, tipo, não lembro Aquele que te comeu atrás do matão Não rimou Ah Olha, eles nos deu o TM-29 Que é... Psic E eu esqueci de fechar esse vídeo de novo Parabéns, Ingrid Deixa eu ver se alguém além do Opinion P.O.A.P.A.P.A.P.S.A.C Acho que não, mas... Ué, mas tem como vestir no 3DS? Que? Claro que tem, mano Você está atrasado Qual é o seu 3DS? Eu pensei que está pegando a placa de capuzão É esse aqui, ó Com a capa linda Que foi aí, mano Tá atrasado Já estamos no 4DS Eita Você que não sabe Não regrediu, na verdade Agora é 2DS Eita Daqui a pouco é o 1DS Agora é o 0DS Ah, o 0DS é o DS, ué É o menos 1DS Na verdade não Tudo multiplicado por 0 é 0 Então é o 1DS que é o DS Tan 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 Tipo, né? Tá Deixa eu entrar nesse ginásiozinho todo podre aqui Não é nele que você ganha um... Olá! Ele vai nos ligar, não sei por... Ah, não Ah, aqui é o lugar que tem os líderes de ginásio Quando você pega o telefone deles Dá pra você relutar com eles Acho que você devia relutar com a Witch Ah, não Ah, não Aquela vaca lá E a treinadora dela A Witch não é tão ruim assim, cara Não Aqui é o trem magnético Só que ele não tá funcionando por causa dos problemas da usina elétrica Então é Deixa eu ver se alguém me dá alguma coisa aqui E a gente não tem o passe também pra andar com o trem O engraçado em jogo de Pokémon é que você ganha um passe E você pode usar o transporte o quanto você quiser Quem dera fosse assim na vida real Ah, é Sabe por que Pokémon é assim? Por que? Repara com outras coisas também Você entra Pokémon de graça É porque eles conseguiram instaurar o comunismo em Pokémon Que? Eita Olha, vamos tirar foto Nossa entreta ali ó Não era pra tá essa entreta Mas tudo bem Dinheiro é apenas Se comprar os itens Pensa nisso Que que você falou? Comunismo em Pokémon Ixi Olha a Blissey 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 Eu tô só enrolando um pouquinho né Porque É a líder de ginásio Eu acho que ela vai me comer um pouquinho só Eita O que? Ai, quase engoli Ai Você gosta de Pokémon? O que eu tô falando comigo mesmo? Prátil Eu acho que um deles Olha Tem uma coisa engraçada aqui Tem um 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 boneco de Pokémon Que tem o nariz grande Que é o Noze Pass Tem um boneco Que parece uma flor Que é o Cherry É um Pokémon Que parece com uma coisa real Ah, ele se mexeu É um Banette de verdade Imagina isso na vida real Eu ia ficar traumatizado Eu gosto do Banette Eu gostei da Mega Flusão Eu gosto do Banette Só que tipo Imagina se ele existisse na vida real Achei a Mega Flusão Ia ser Um Chucky Um Chucky Versão Pokémon Não, mas o Chucky é mais Assustador Porque ele é mais humano Ou uma Anabelle Deixa eu pegar o Ampere Que já que a gente não precisa de TMs aqui HMs quer dizer Vai sair no novo filme Anabelle O que vocês tão fazendo Não vai sair o filme do palhaço Vai It Eu acho que é It Eu acho que é It Esse filme Tchau sem treta Foi bom enquanto durou Ah então é um filme que eu não vou ver Eu também Odeio filmes de terror Oh, curiosidade sobre mim Odeio coisas de terror Ele tem medo até de Left 4 Dead Que não é de terror Eu tenho medo Mas olha o nome também né Deixados para mim Até os zumbis que ficam Aí você atira neles Até a Witch também A Witch fica Aí você atira nela e vai É, eu acho que eu não vou jogar esse jogo Você só não atirar nela Eu não tenho medo de nada não Sou de boa Aham Aí a gente percebeu O que essa velha tá fazendo aqui Impressionante como Eu sou mais corajoso dos três Tá bom Vamos ver Você tem que ter medo de alguma coisa O que que você tem medo Ô Daniel Dioguinho Faz sentido Eu te entendo Ô Daniel Vai saber como o Dioguinho é na cama também né Só o Daniel sabe Tem medo do Skull O episódio vai ser só o Dioguinho de Krakuda ali no fundo Não Quem foi? Foi eu ou o Daniel? Faz Debbie Sabe tudo? Debbie? O que? Debbie Lloyd? Debbie Foi o Vasco depois na cama Faz agora Eu voo o Prato assim Será que ele dá água? Só pra fazer Tipo assim É Tem que abaixar a cabeça Não, peraí Peraí Vixi 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 Parece até o Ozyme Bolt Nada 6 Você podia ter angulado melhor os braços Ô Com mais emoção também Não vai receber pagamento esse mês Não vai receber Nossa Eu fazendo isso Esse mês não vai pagar não Eu fazendo isso eu lembrei de um vídeo De um gordinho Jogando aquele negócio da garrafa Que seria que fazer ela cair em pé Aí ele acerta E ele tá em um Eu não sei dizer o que seria aquilo Mas é tipo Sabe quando a pessoa que é rica E que tem muito dinheiro Coloca um plástico no chão Eu acho que a pessoa que é rica tem muito dinheiro né E coloca sabão pra poder ficar escorregando É só a pessoa rica que faz isso gente Só a pessoa rica Eu não sei Aí ele E ele é gordinho Ele toma satsunga Desgraçado Aí ele acerta Aí ele Ele se joga no No plástico E faz assim Tipo é muito engraçado Acho que eu já vi esse vídeo Eu fiquei tipo meia hora delinizado o negócio Ó o Joginho em Forma Pokémon É um pedófilo Ô droga Viu não Só porque eu falei que ele parece Joginho Ele foi embora Você viu O ovo Os ovos Eiii Tudo calculado Tudo calculado Você sabia que ele ia trocar por ser um golpe de jogo Ô droga Maldito Reflect Acho que a Pocajina fala que o ovo Quando um dos ovinhos do Ezekiel te quebra Ele parece evoluir Só que ele sempre tá com um deles quebradinho Sim Mas é que ele dá um ovo não fecundado Eita Eita Ai Joginho Quer dizer que ele não sabe o que é bom da vida? Não Se ele não foi fecundado ainda Eiii Mamilos polêmicos Mamilos polêmicos Muito polêmicos Ai droga Por que todos esses pokémons agora tem um ataque que é mais forte quanto o pokémon é mais pesado? Eita 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 Ahn Faz um fé Nhek Ai meu deus Plim Você tá deixando ela pra dormir aí, Daniel? Deixo toda noite Deixo toda noite É deixar a bonequinha deitadinha na cama ali E ele deve ter pensado, eu te vejo de noite Te vejo de noite Te vejo mais tarde Tchau Coitada, ela não vai mais andar Ela tá ali, o Daniel só olhou pelo assim, é só eles saírem Hoje tem, hein Eu já tiro essas roupinhas coladas com velcro Já se prepara Eu nunca sei o caminho desse jeito Eu sempre fico fazendo na sorte Eu vejo claramente Eu posso ver dentro do seu espírito Não veja, por favor, você vai se traumatizar se você vê dentro do meu coração É um espírito tarado Não veja Não é uma coisa para as senhoras verem Olha, ele me lembra algum pokémon Que talvez ia entrar no nosso time, só que foi rebaixado Não, não, não Tchau, Slowpoke E aí o que acontece? A gente perde o cachorro do demônio Porque ele não existe Você... Olha O Pirium Pium vai ter habilidade de ver o futuro agora E ele vai perder a arma secreta dele A forma de tortura suprema do Pirium Pium Não ganha mais o da Liga agora A forma suprema de tortura do Pirium Pium Ele nem usou na Liga, é isso? Não ganha mais nada da Liga Slowbro Mas ele ia precisar muito disso É o Irmão Lerdo Slowbro Ouviu, bro? Nossa, mano, eu tô com muito sono Eu nem sei como tá sendo o tipo O Irmão Lerdo Olha aí, dá pra ver aqui, ó Para de não ver meu dedo Ai, que nojo A cara do Slowbro Eu sou o Dioguinho Ah, voltou, menino Comeu Encheu o bucho Encheu o bucho Encheu o bucho Encheu a bucho Continua, né? Ah, meu fone tá queimando Eu vou ficar com o fone da boca Eu vou ficar com o fone da boca Ouvi em geral Assim você consegue soltar Eu não sei que caminho eu tô fazendo Assim eu consigo Eu acho que eu tô... Também tá baixo O som ouvindo assim Pra mim tá normal o jogo O som Franklin Agora eu ouvi o cadavro no meu ovo É no ovo Porque eu só tô com o lado esquerdo Só o ovo pirium pium Bola das trevas É das sombras Tchau, cadavro Te vejo no TCG Só que não Epa Epa Girafarido Epa Vai o morcegão agora Eduardo Eu tô fazendo que nem o... Mark Player O quê? Fica olhando pra câmera Fazer uma cara estranha E assim Eu volto a falar Assim Eu volto Eu acho que... Eu sei que esse cara existe Mas eu nunca vi um vídeo dele Eu vi um vídeo lá de... Ai, dá Eu esqueci esse cara Esse que ia matar Eu não gosto Porque parece muito Não é pra mim É meio... Uffs 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 Fuma desgraça O quê? Você criticou um youtuber agora Iiii... Não, eu falei TRETA NEWS As opiniões TRETA NEWS Tamo aqui ó TRETA NEWS Tamo aqui ó Tamo aqui ó O pedófilo O quê? O marido dele A marida dele Eu e o Josival Somos... Somos testemunha A Josival não confirma nada Que isso? Tá fazendo Jutsu, Daniel? Falando Jutsu? Jutsu de enviar na bunda Yeah! Jutsu do nerdo Que isso? É, porque o Boruto não é Boruto Ai droga, eu não queria chegar aqui Eu queria ir no começo Para recuperar O Boruto é Bolt Então o Naruto É Bon... É... Naruto Naut Será que eu tenho um amigo chamado Naruto? Eu queria saber Você falou outro jeito É sério? É sério Eu tenho um amigo chamado Naruto Ele é japonês Fala Dureki Hauji Cala a boca 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 E acabou o vídeo É isso aí pessoal Até o dia Acabou tudo aqui Acabou nada Tô com raiva Tô com raiva do Daniel Tô com raiva do Dioguinho Tô com raiva do Dioguinho Tô com raiva de tudo aqui na vida Vídeos... Tô com raiva do Dory Tô com raiva das meninas aqui peladas do Daniel também Não Tô com raiva do meu 3DS que eu tô jogando aqui no combo Tô com raiva do meu microfone É ó Ele tá jogando Tô vendo ó Deixa ele ligado aí só pra pessoa Cala a boca jogar aqui ó Eu tenho uma capinha do Pokémon Super Mystery Dungeon Parabéns, ganhou certificado de baita Opa, opa A câmera não quer o Daniel Eu não quero a câmera também Não fala assim com ela, ela vai ficar triste Você ia achar legal se ela te xingasse assim? Acho Você ia achar legal se o Dioguinho saísse da sua cara? Que que é isso? Ele mostrou o dedo anelar E agora pra achar o caminho de volta pra Sabrina? No próximo episódio Bom A gente encerra agora Aí a gente volta já lá Bom Cadê? Eu não sei mais o que cadê Tô perdido, tô perdido, tô perdido aqui Tô indo pra... Ah, achei! Então no próximo episódio a gente vai lutar contra Sabrina Sabrina, sua gatinha, estamos sozinhos aqui Tchau Até Tchau 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 Tchau